Quais são os atrativos do Horto das Margaridas? É que a gente fala das plantas que eu aprendi com meus avós e os bichinhos que a gente tem aí para mostrar, os avestruos, os temurgansos, os marrecos, tem os galinhas, mas o que eu mais gosto é trabalhar com as plantas.